Quem Quer Beber Traz o copa aí que eu vou encher Oi, quem quer beber? Quem quer beber? Quem quer beber? Traz o copa aí Chego de carrão, todo rebaixado As meninas piram pra estarem do meu lado E não tem pra ninguém Chamo o garçom, peço vodka, cirote Cerveja, whisky e chandó Oi, quem quer beber? Não vi, quem quer beber? Quem quer beber? Traz o copa aí que eu vou encher Chego de carrão, todo rebaixado As meninas piram pra estarem do meu lado Não tem pra ninguém Chamo o garçom, peço vodka, cirote Cerveja, whisky e chandó Agora quebra, agora quebra Oi, quem quer beber? Oi, quem quer beber? Oi, quem quer beber? Traz o copa aí que eu vou encher Chora Vai, vai, vai Oi, quem quer beber? Desse jeito eu não paro não, negrão Até amanhã de manhã, vai, vai Traz o copa aí DJ Bateia Chamo, 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 chamo Oi, quem quer beber? Quem quer beber? Quem quer beber? Traz o copa aí que eu vou encher Centraldarrochadeira.com.br